Olá, povo florido! Tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês a belezura dessa variedade aqui do viveiro, chamada Golden Carp. Mas o que eu tenho para falar hoje, gente, para vocês é sobre a questão da herança genética, tá? Da herança genética das nossas rosas do deserto. Então, pessoal, as rosas do deserto, elas são... são incríveis, né? A partir de 2009, quando surgiu... 2007, desculpa. Quando surgiram as anomalias das variedades multipétalas, começou a haver a procura, né? E o cruzamento, obviamente, por variedades novas e principalmente por variedades multipétalas. As pessoas, por desconhecimento, sempre tentam querer comprar as sementes com as cores determinadas, tá? Só que é complicado, pessoal. Por quê? Porque essas plantas novas, essas variedades novas, vejam só, são... é resultado de anomalias. Então, essas anomalias genéticas, o que acontece? Elas ainda levam um determinado tempo para vir a maturar na genética da planta. Tá certo? Um exemplo, pessoal, olha... Essa variedade aqui... E essa variedade aqui que eu estou mostrando para vocês, olha... É a mudinha de semente, olha... Veja aí... É a mudinha de semente... Que, por incrível que pareça, é filha da famosíssima Bridal Bouquet, tá? Entretanto, olha só... Olha só como foi que ela saiu. Saiu com mesclas, né? As duas variedades que já floriram, saíram com mesclas. As folhas, olha... Não parece nem um pouco com a da Bouquet, tá? A folha da Bouquet tem uma nervura bem forte. E não saiu nem um pouco parecida com a mãe, tá? Que é a Bouquet, tá certo? Então, pessoal, é complicado a gente vender semente garantindo a cor. Ou, pelo menos, indicando o pai e a mãe, tá? Por quê? Porque eu já me coloco no lugar das pessoas e vejo que as pessoas vão criar aquela expectativa de que nasce uma variedade bonita, uma variedade diferente, parecida com os pais. Ou iguais aos pais. E não é assim que acontece, pessoal, tá? Quando é que vem isso aí, por exemplo, variedades iguais aos pais? Por exemplo, sai quando a gente cruza o adênio arábico, por exemplo. Se eu cruzar dois adênios arábicos, vai sair arábico, tá? Se eu cruzar o adênio somalense, aquele de folhinha estreita com o outro somalense, vai sair somalense, tá? Outra exceção, pessoal, é no caso do adênio schwásico, tá? Como ela é uma espécie original, ela vai passar pra frente nos genes mais características da espécie original, tá? Ela passa mais características que as outras variedades. Por quê? Porque a variedade original, gente, sempre vai ter prevalência genética, tá? Ela sempre vai ter mais força, digamos assim, geneticamente falando, tá bom? Então, acontece, por exemplo, no meio de duas vermelhas, digamos assim, vai nascer uma florzinha cor de rosa, da mais comunzinha que tem, justamente devido à questão do gene recessivo. E outra questão, pessoal, quando você tá polinizando, tirando lá sua... Engravidando, digamos assim, suas variedades, o que acontece? Muitas das vezes ali tem centenas e centenas de grãos de pólen, tá? Então, são centenas e centenas de probabilidades, possibilidades. Então, eu recomendo o pessoal que compre mix, mix de semente. É melhor você ficar na expectativa de que saia algo diferenciado do que ficar na expectativa de que saia algo igual ao que você comprou, né? Com indicação de pai e de mãe, né? Às vezes as pessoas até deixam de comprar comigo esse mês porque... É... Acham que... Acham que a gente tá... Tá brincando ou... Não tem conhecimento de causa sobre essa questão, né? São aí nove anos na estrada, tá? Nesse mundo das horas do deserto, então... É... Já deu pra ver muita coisa, tá, pessoal? Então, se você for comprar semente, eu recomendo que você compre mix, tá bom? É melhor você ficar na expectativa de que nasçam algo diferenciado, bonito... É... Que... Ficar na expectativa de que saia em um buquê, tá? E na hora H não vai sair buquê, tá bom? Aqui é um dos exemplos, tá certo? Eu agradeço aí quem curte o nosso canal, quem acompanha os vídeos, quem comenta, quem compartilha aí com seus amigos. Eu agradeço imensamente. Um abraço.